DJ Mandrake, 100% original Ficando um bar de ondas de piroca pra quê? Pra eu ficar apaixonada por essa piroca, é isso? Eu já disse pra você que você é o homem mais lindo da face da terra Que seu saco é a coisa mais gostosa que eu já vi na vida Que sua piroca é a coisa mais linda Que é uma piroca assim que encaixa perfeitamente na minha buceta E aí DJ Luan PJ, você é gracinha porra! DJ Mandrake, 100% original Peita pra tu ver, peita pra tu ver Meu piro e tua xereca lutando UFC Peita pra tu ver, peita pra tu ver Meu piro e tua xereca lutando UFC É o UFC da putaria, olha e escuta o que eu tô te dizendo Então vem que a buceta armada, que eu vou bater com meu piro lá dentro Então vem que a buceta armada, que eu vou bater com meu piro lá dentro Então vem que a buceta armada, que eu vou bater com meu piro lá dentro Faz meu pau de pula, pula Pula, vai pula, vai pula, faz meu pau de pula, pula Pula, vai pula, vai pula, vai pula, vai pula, vai pula Faz meu pau de pula, pula E aí DJ Madraco, chama as piranha pro abate Vamo lher, vamo lher Parteca chota, nada não é piroca, aqui meu saco não tá como dabate E mais do que que você quer? Não tô entendendo, cê tá me bombardeando Dessa coisa gostosa aí que você tem Pra quê? Porque eu me convencer que é lindo, gostoso, maravilhoso Não preciso, porque cê já me convenceu E aí DJ Luan PJ, fé gracinha porra DJ Mandrake, 100% original Peita pra tu ver, peita pra tu ver Meu piru e tua xereca lutando UFC Peita pra tu ver, peita pra tu ver Meu piru e tua xereca lutando UFC É o UFC da putaria, olha e escuta o que eu tô te dizendo Então vem que a buceta armada, que eu vou bater com meu piruladeto Então vem que a buceta armada, que eu vou bater com meu piruladeto Então vem que a buceta armada, que eu vou bater com meu piruladeto Faz meu pau de pula, pula, ui pula, ui pula Faz meu pau de pula, pula, ui pula, ui pula, ui pula, ui pula, ui pula, ui pula Faz meu pau de pula, pula E aí DJ Mandrake, chama as piranha pro abate Chama as piranha pro abate Vamo olhar, vamo olhar Bate cachota, nada é piroca Aqui em meu saco não tá bunda abate Bate cachota, nada é piroca Aqui em meu saco não tá bunda abate Bate cachota, nada é piroca Aqui em meu saco não tá bunda abate